Oi meus amores, tudo bom? Hoje vamos testar os novos pincéis da Oceane. Confesso que eu não comprei todos, mas eu comprei alguns e a gente vai testar agora. Eu tô cheia de expectativas, porque assim, eles são lindos, sério. A nova coleção de pincéis da Oceane é composta por diversos pincéis, tanto pro rosto como pros olhos. Eu preferi comprar para os olhos e sobrancelha, somente. Eu vou deixar aqui do lado uma foto com todos os pincéis da coleção. Mas nesse vídeo eu vou falar sobre os que eu comprei e vou testar junto com vocês, tá bom? Começando com o pincel de sobrancelha, que custou R$31. Toda essa coleção é rose gold, então assim, parece de verdade que é um pincel fake. Parece que é uma coisa de boneca, de tão lindo que é. Eu gostei muito, achei surreal de bonito, assim. E aí eu também comprei dois pincéis iguais de esfumar. Por quê? Porque eu amo esfumar, eu sempre preciso de pincéis de esfumar, então eu comprei dois. E eles são lindos, ó. Ó que lindos. Eles custaram R$39. E por último, eu comprei o pincel de depositar a sombra. Esse aqui custou R$41. O preço dos pincéis são relativamente caros. A gente sabe que no mercado a gente acha hoje um monte de opções mais baratas. Mas pra mim, eu prefiro optar em pincéis com alta qualidade. E com cerdas muito boas, assim, macias, de fato. Do que comprar um pincel mais barato. Então pra mim, esse é um preço ok, tá? Mas pode ser que pra você não seja. Assim, eu tô falando só o valor e que eu paguei. Só isso. Eu também aproveitei essa compra e peguei esse pincel aqui, que é da coleção antiga. Que é assim, eu acho belíssimo. E eu só comprei porque ele tava com 50% de desconto. Porque assim, ele é lindo. Eu sabia que eu ia usar. E com 50% eu falei, vou comprar o antigo do que comprar o novo. Então eu optei por esse antigo mesmo. E assim, eu vou testar junto com vocês. Mas olha que lindo esse leque. Ele é pra você aplicar iluminador, ó. Imagina. Fazer o... Do iluminador. Ó que perfeito. Gente. Sem contar que ele é belíssimo. De verdade. A melhor forma de saber se eu realmente fiz uma boa compra é testando. Então vamos testar tudo. Vou começar com a sobrancelha porque é um item que eu realmente fico agoniada. Assim, hoje em dia eu preencho sempre minha sobrancelha. E eu vou usar pra preencher esse produtinho aqui da Visela. Esse gel pra sobrancelha que chama Hello Girl. É esse aqui. Essa parte tá um pouco dura, tá gente? Então eu vou usar pra deixar um pouco mais mole o Touch Me da Miss Larry. Que é um diluidor. Eu gosto muito desse tipo de diluidor. Porque tem produtos que realmente engrossam. Que você quer usar e você tem que diluir. E aí ele... Você dilui. E aí você dilui ele e ele volta ao seu formato original. Então eu dou sempre tipo duas gotinhas assim e já resolve. Consegue ver a diferença? Preenchido sem preencher. Achei super macio o pincel. De fato. Muito gostosinho. Dá vontade de ficar aqui alisando a minha sobrancelha o dia todo. Ah, e quando você for usar diluidor, tem o maior cuidado. Porque se você aplicar muito diluidor, o que vai acontecer? O produto vai ficar muito concentrado, muito melado. E na hora de você usar, por exemplo, a somelha de zelha, ele vai ficar muito marcada. Vai ser uma tinta. Então tem que ter o maior cuidado. É diluidor pra usar uma gotinha, duas. No máximo, no máximo três. Só um produto muito grande. Mas eu recomendo só uma gotinha e vendo se realmente precisa de mais ou não. Vai colocando aos poucos com cuidado e tal. Eu gostei super desse pincel. Muito aprovado. De verdade, eu achei muito bom de tocar, de aplicar. Bem confortável, bem macio. E prático também, sabe? Ele é fininho. E é bom pra gente pegar. Ah, eu gostei. Eu realmente gostei. Fiz uma ótima compra. Lembrando que eu deixo no box de descrição todos os produtos que eu usei como link, caso você queira comprar. Agora eu vou testar o pincel de esfumar, tá? Eu peguei essa paleta aqui que eu amo. Que é a Born to Run. Da Urban Decay. Que é essa aqui, ó. Eu tenho um vídeo falando sobre essa paleta, tá? Eu já usei algumas vezes aqui no canal. E assim, eu amo essa paleta. É a minha paleta preferida? É. Porque eu gosto da infinidade de opções. E da ideia de que eu posso fazer N coisas. N com N cores, ó. Hoje mesmo eu tô pensando em fazer um olho verde. Tem muito tempo que eu não faço olho verde. Pode ser que eu faça mais? Pode. Mas eu tô muito empolgada em fazer. Eu sempre começo o olho com marronzinho. Eu vou usar o Reef. Que é o marronzinho dessa paleta. Que é a água que eu mais usei dessa paleta, realmente. Ai, gente. Adoro quando eu faço um vídeo e eu gosto de tudo. Agora eu vou começar a depositar o verde. Gente, eu gostei muito dos pincéis. Sério. Não sei nem o que falar mal. Queria falar mal? Queria. Ah, sim. Eu gostei muito dos pincéis. Não sei nem o que falar mal. Mas, na verdade, eu vou pegar o outro pincel de esfumar. Só pra marcar meu interno aqui. Dar um tchanzinho. Eu usei todos os pincéis. E, assim, são lindos. Perfeitos. Eu não consegui ver defeito nenhum deles. Eu gostei muito tanto de esfumar como de aplicar. Falta só o pincel de iluminador. Que, assim, eu confesso pra vocês que vai ser um grande desafio. Eu tô acostumada a usar um pincel bem pequenininho pra iluminar. E esse pincel é dez vezes maior. Então, pode ser que eu borre tudo. Faça tudo errado. Mas isso sou eu, porque eu não tô acostumada. Mas eu achei ele lindo, belíssimo. E resolvi comprar por isso. Então, vou fazer aqui, ó. Será que tá indo aí alguma coisa? Vocês tão vendo alguma coisa? Gente, acho que esse pincel não deu certo. Eu tô aqui, ó. E aí, tá indo ouro, ok? Tá, ó. Foi. Depois de bastante passar, foi. Só que também a chance de você melar outras regiões é muito grande. Apesar que eu não me lembro. Muito difícil aplicar com esse pincel. De verdade. Eu acho que eu vou usar ele muito mais como limpeza, que é uma das funções dele, do que como iluminador mesmo. Primeiro que eu gosto da nova vida de iluminador. O iluminador não tá vindo. Muito mais prático você vem aqui, passar o dedo, pegar aí, ó. Aplicar onde quer. Fazer como quer. Muito mais fácil do que esse pincel. Eu gosto de pincel pra praticidade. Só que tem pincéis que eles não são práticos. E aí, assim, entre você ter um pincel que não é prático e passar com o dedo, eu prefiro passar com o dedo. De verdade. Vamos lá. O que eu realmente achei. Os novos pincéis, eles são ótimos, belíssimos, fácil de esfumar, fácil de aplicar, são confortáveis, é bom de usar, de fato. Só que tem um porém, que pra mim, assim, poderia ser feito de outra forma. A embalagem dele é todo rosa claro. E aí, o que acontece? A gente tá o tempo inteiro mexendo com a mão suja de maquiagem e tal. Você pode manchar. Eu não sei se ele é fácil de tirar essa sujeira, essas manchas, entendeu? Porque se não for fácil, você vai ficar com o pincel todo manchado, porque aqui é rosinha. Qualquer coisa que você for pegar que for preto, um louco mais escuro aqui, rosa claro, vai manchar. Eu não sei se ele tira, tá? Isso é uma suposição. Pode ser que realmente ele tire e ele não deixe manchado? Pode. Mas pode ser que manche. Foi o único defeito que eu vi. Isso pra mim não é um defeito relativo. Não muda o fato de que eu quero comprar o resto da coleção, porque eu gostei muito. E eu super recomendo. Assim, o preço é um pouco salgado, como eu já falei pra vocês, mas de fato acho que vale super a pena. Agora sobre o pincel antigo, que é esse aqui. Que ele é de iluminar ou limpeza. Eu usei como iluminar e eu achei que deu muito trabalho. Eu gosto de usar iluminador e eu acho que o iluminador é um produto que é assim, versátil, que é prático. E que se você tiver, por exemplo, um pincel de esfumar, você consegue fazer um iluminado no rosto todo, facinho. E o que é que eu pensei? Eu comprei esse pincel achando que ele ia ser prático pra mim, ia ser fácil, rápido de manusear. Mas não é. Eu tive que aplicar no iluminador umas 30 vezes pra conseguir fazer esse nariz. Sendo que, com certeza, se eu tivesse pego esse pincel aqui, na primeira passada, eu aplicava no nariz e ia ficar lindo. Ah, que demorou muito. E como vocês viram, eu ter passado na bochecha também demorou muito, muito e não pigmentava e não pegava. Então, como ele é muito grande, ele é cheio de cerdas, ele é mais difícil e você vai gastar muito produto pra aplicar no seu rosto. Então, eu acho que pra limpeza ele deve ser ótimo e também pra aplicar pó solto. Por exemplo, a gente gosta de aplicar pó solto nessa região aqui, né, da olheira. Eu acho que com esse produto você vai ser assim, tipo, sabe? É muito mais prático do que o pincel mesmo de passar pó solto. Então, eu gostei, só que pro que eu usei eu acho que ele não vale a pena, tá? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe com seus amigos e não esquece de deixar um comentário aí com uma sugestão de um próximo vídeo, pode ser? Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau, tchau.